Música Gente, mais uma vez, boa noite. Pra quem não conhece a gente, nós somos a Banda de Erelos. Feliz chateu, a noite gostosa. Véspera de feriado. Maravilha. Vamos curtir, né? Música Música Enchi de um lado esse baixo astral, perda a cabeça, enfrente o mal. Pois sendo assim, será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar a ser e dediquei mais pouco bem, vão. Tem que se lamentar, sem sua vida, pode encontrar quem te ame com toda força e amor. E assim, subirá a dor. Tem que lutar, tem que lutar. Não se abater, não se abater, só se entregar. A gente merece, não se abater, não se abater. Não se abater, não se abater, não se abater, não se abater. Não se abater, não se abater, não se abater. Sem sua vida Pode encontrar Quem te ama Com toda força e amor Mas sim Isso virá A dor Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merece Não estou dando Nem perdendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merece Não estou dando Nem perdendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Feliz O meu conselho é pra te ver Feliz O meu conselho é pra te ver Feliz O meu conselho é pra te ver Não se abencontro A quem te merece E não parse O meu conselho é pra te ver Obrigado.